DIVAI INTERNATIONAL ALL-STARS Senhoras e senhores, é um prazer recebê-los aqui. Apertem os cintos e tenham todos uma boa viagem. É tentação, emoção, fritação, bota amor no coração que ele vai acelerar. Eita menina, quando toca essa batida, todo mundo se anima e começa a rebolar. Preste atenção no poder da tentação e da buzina, quando toca fazendo sair do chão. Agora preste atenção no poder da tentação e da buzina, sina, 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 sim. Chega o calor, não dá pra controlar. Prestou, subiu, já vamos decolar. Eu quero ver quem vai se segurar Quando o soque balançar, quando a bolsa não tocar Pedindo grau, bração a mil Equalizou, tá queimando o pavio Aperta o cito que o brega vai tocar Todo mundo vai dançar É tentação, emoção, fritação Bota a mão no coração que ele vai acelerar Eita menina, quando toca essa batida Todo mundo se anime, começa a revolar Preste atenção no poder da tentação E da buzina quando toca fazendo sair do chão Agora preste atenção no poder da tentação E da buzina, sina, 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 saio Sai do chão Buzina, sina, 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 saio Chega o calor, não dá pra controlar Pressão subiu, já vamos decolar Eu quero ver quem vai se segurar Quando o soque balançar, quando a bolsa não tocar Pedindo grau, bração a mil Equalizou, tá queimando o pavio Aperta o cito que o brega vai tocar Todo mundo vai dançar É tentação, emoção, fritação Bota a mão no coração que ele vai acelerar Eita menina, quando toca essa batida Todo mundo se anime, começa a revolar Preste atenção no poder da tentação E da buzina quando toca fazendo sair do chão Agora preste atenção no poder da tentação E da buzina, sina, 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 saio Sai do chão R.V.O.S. R.V.O.S. Ruralol Tchau.